Parabéns com isso. Chupa aqui, mané. Limpeza, Corador 4. Kimberly. Zoe. Dando o passo. Eu vim aqui pedir desculpas por alguns comentários que eu possa ter feito sobre o Capitão Ganjo e o Bretinho. Ótimo. Aceito a sua oferta de trabalho como gerente geral. Você não pode ser o gerente porque eu sou a gerente, mas... Se eu dematar, eu posso. Já peguei seu lance. Eu vou pegar o seu. Legal, então vamos trabalhar. É, espera só um segundo. Aí, meu camarada, de rede no cabelo. Eu quero um pouco de salada de quinoa e ver se capricha no tomate sem miséria, valeu, Mukirana? E acelera o negócio aí que eu tô com muita pressa, valeu? Próximo. Tá ocupado. Agora eu preciso limpar. Bota o dito pra dentro e sai, sai. Alisson, pode levar o nicho lá pra fora? Obrigada. Olha, uma cliente acabou de deixar de gorjeta um creme removedor de pelos. Será que alguém quer usar? Olha. Chega! Treco aqui, mané. Limpeza,'m Grey. Corredor 4. Eu vi isso, rabazinho. É muito desrespeitoso com o seu líder. Grande coisa. Quem é você? O melhor amigo do Osama Bin Laden, irmão? Não, ele não é meu melhor amigo. Mas ele está se escondendo na minha casa de hósbedes desde que mataram Zózia dele no ano passado. Agora o cara não quer sair. Eu sei porque ele é o homem mais odiado do mundo. Experimenta ir ao banheiro depois dele. Se for ao banheiro depois do Osama, vai entender o verdadeiro sentido de terrorismo. Achei um jeito de esbionar o Lancaster. O plano é o seguinte. Vamos fazer um passeio de helicóptero e sobrevoar o Lancaster atrás de bontos fracos. Não esqueça que somos apenas turistas americanos vendo bontos turísticos. Não, Sibrel Gobe. Ninguém vai suspeitar de nada. É um auto-hemoblante. É um auto-hemoblante. Então, isso acho que é muito importante.